Boa tarde galera do YouTube, nós estamos aqui com a TV da LG, ela é uma TV de 20 polegadas e vou mostrar o endereço dela para nós não esquecer aqui galera, olha aí galera o endereço, deixa eu pegar aqui uma base direitinho aqui para a gente fazer bonitinho, olha aí galera, entendeu? Valeu galera, agora eu vou dizer o endereço viu? Então, olha, é uma LG 20 polegadas, tela prana, é 21AFJ6RB, é uma TVzinha, é o último lançamento da LG, entendeu galera? E o que está correndo aqui com essa TV, o que está acontecendo com ela, é que o cliente falou que ela chegou ontem, o cliente falou que essa TV está com a imagem fechando. Mas eu já determinei que encontrei ali já um capacitor já inchado na parte da saída vertical, onde fica o driver do vertical, mas o que acontece? Eu vou ligar aqui para a galera ver o sentido viu? Vamos lá galera, a tomada, certo? Olha aqui a tomada galera, vou colocar aqui, vou ligar o fim da tomada, vamos esperar ver o que ela vai fazer, entendeu galera? Olha, já ligou, está aí o defeito galera, e a gente vai trabalhar nela aqui e vamos esperar ver o que vai dar, se é refletor ou se é o capacitor que faz a linha do positivo da refletora, certo? Pois daqui a pouco a gente voltou com ela pronta, valeu? Valeu galera, boa tarde, você que está nos prestigiando no Youtube ou está vendo nossos vídeos, revisando nossos vídeos. Aqui está uma LG, que ela já está no primeiro vídeo aí, que ela estava com o vertical, a bobina fechou o vertical, ela entrou em curto. E a gente mostrou aqui, essa bobina aqui ó, que é a original dela, entendeu galera? Aí ela está com um pobreminha aqui ó, está toda deformada aqui, está em curto mesmo ela. Aí a gente já trocou ela por essa aqui ó, certo? Aí o aparelho voltou a abrir o vertical, mas por conta disso a gente também teve que trocar, tirar esse capacitor aqui ó. Está vendo aí galera ó, o capacitor aqui todo inchadão, todo doido, todo doido ó, está vendo aí? Aí a gente vai colocar isso aqui ó, novo, perfeito, está vendo? Novo todo ó, a referência desse aqui é 1000 por 16, ou 1000 por 25, perdão, 1000 por 25 galera ó, entendeu? Valeu galera, agora a gente vai colocar isso aqui é um de 470 por 50 voltas, entendeu? Deu galera ó, então vamos lá, está aqui a placa da TV e a gente vamos colocar o capacitor aqui novo na televisão, na vizinha saída vertical. No assento é, no assento D, está aqui escrito no assento D304. Depois a gente vai colocar aqui o capacitor e a gente vai ligar a televisão para vocês verem o estado que está a televisão. A televisão, a televisão ela já abriu, vertical, nós vamos soldar aqui o capacitor novo, entendeu galera? Vamos soldar aqui o capacitor novo, para a gente terminar esse vídeo rapidamente aqui, para ele não ficar muito longo. Já foi feito o primeiro vídeo, representando o defeito dela. Agora a gente vai colocar aqui o capacitor, a solda no capacitor e rapidamente a gente vai terminar esse vídeo. A gente não gosta de vídeo muito grande não, que dá tempo, é tempo e é dinheiro né galera? Então vamos aqui. E eu vou passar para vocês, porque o segredo do defeito da TV que está com problema um pouquinho na imagem. Eu vou passar o segredo para vocês daqui a pouco, viu? Vamos desalinhar aqui, essa solda aqui, desalinhar a solda e já estamos concluindo galera, aqui ó. Estamos concluindo aqui o defeito aqui, já está o capacitor no local. E a gente agora vamos instalar aqui a placa, montar a placa aqui, colocar aqui os cabos das duas bocas, para a galera ver o áudio né? E também a imagem. Vamos lá. Vou colocar aqui o cabo da TV, o plugzinho da TV aqui. E a gente vai encaixar ela. Fazer uma demonstração aqui galera, ó. Girar ela para cá. Para a gente mostrar aqui galera, ó. O que vai acontecer com ela. Então, se eu mostrar aqui, explicar direitinho aqui, passar para vocês o que está acontecendo com essa TV. É uma TV LG, 21, 21 né? E o seguinte é esse. A TV, ela está no estado dela, no primeiro vídeo, está demonstrando que ela, que ela não está com tubo legal galera. Eu fiz de tudo nessa TV aqui, mas só deu para chegar até esse ponto. Está aqui o gafo da tomada. Vamos colocar na TV. Vamos ver o que ela vai fazer. Vamos lá galera. Vamos ver o que ela vai fazer aqui. Vamos colocar aqui a antena. Vamos aqui galera, colocar a antena da TV agora. Aqui ó. Manter o cabo da antena. Vamos ver o que ela vai fazer, tá? Como é que ela vai se proceder aqui. Vamos lá. Vamos ligar a moça. Aqui o controle remoto galera. Valeu. A TV já vai ligar. Está aí galera, vamos mudar o canal. Vamos mudar o canal aqui. Para a gente ver se vai melhorar o canal. Como é que ela vai ficar galera. Essa TV está com problema no tubo. A gente já fez tudo. Já medimos a fonte dela. Do Mabeia, a fonte do Saida Vertical. Também medimos também a fonte do Horizontal. Está tudo legal. Só que esse tubo aqui está fraco. Viu galera? Está precisando galera de um tubo, né? Pois está aqui ó. Já concluímos o nosso vídeo. E vou dar meus agradecimentos a todos os youtubers que estão nos prestigiando. Clica no sininho lá. Dê um joinha lá para a gente. Se inscreva no canal para que a gente tenha mais condições de passar vídeo. Eu agradeço a vocês por estarmos prestigiando. O meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.